De João Tordo, As Três Vidas Cheguei a uma Lisboa mergulhada na bruma ao princípio da tarde. Apanhei um táxi para o hospital e, uma vez lá dentro, dirigi-me aos cuidados intensivos, atravessando os longos corredores que cheiravam a éter, os enormes saguões desertos visíveis das janelas. Uma enfermeira conduziu-me ao quarto, onde a minha mãe estava deitada numa cama a dormir serenamente, o cabelo castanho espalhado pela almofada. A minha irmã ergueu-se da cadeira onde estava sentada e abraçou-me, chorando. Depois limpou as lágrimas do rosto pálido e explicou-me o que acontecera. No princípio da noite anterior, depois de um passeio breve pelo bairro, regressava à casa com a mãe, que nas últimas horas parecia ter melhorado um pouco, quando reparou que uma das janelas da casa, que era um resto de chão, se encontrava aberta. Apressaram-se a entrar e a minha irmã vasculhou o apartamento de uma ponta à outra quando ouviu os gritos da minha mãe vindos do quarto de dormir. Encontrou-a, prostrada no chão, como se acabasse de ter tido um colapso, e as gavetas da cómoda e da mesa de cabeceiras cancaradas, as roupas e papéis remexidos. Alguém tinha estado dentro de casa. Só mais tarde, quando a minha mãe recuperou a consciência durante algumas horas, é que a minha irmã compreendeu a causa do colapso. Perante o choque de ver o seu quarto voltado ao contrário, explicaram os médicos, a mulher teve um enfarte, provocado por uma emoção demasiado forte para um coração demasiado fraco. Quando regressei à casa nessa noite, onde não ia desde outubro, eu e a minha irmã percebemos que, aparentemente, nada tinha sido levado. Quem quer que fosse o responsável, entrara, virara tudo do avesso e, aparentemente, saíra sem levar um único objeto. Havia um pormenor estranho. Quase todas as fotografias da família tinham sido retiradas dos álbuns e largadas ao acaso, até os pequenos retratos mais antigos que a minha mãe guardava em envelopes e que eram os derradeiros testemunhos do casamento, dos anos de casados, da nossa infância. Tinham sido remexidos e deixados no chão. Quem cometer aquele ato de criminalidade emocional, como lhe chamou o polícia que veio registrar a cena do furto, parecia ter estado à procura de alguma imagem em particular. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.